Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que minhas irmãs matriarcas concordam é cantar o hino da expiação e implorar pela misericórdia da mãe de todos. Como se ela não quisesse que nós nos salvássemos. Então, qual é seu plano? Isso. Esse era o meu plano. Mostrar aonde você nasceu e a liberar para seguir o destino que a mãe de todos traçou pra você. As outras grandes matriarcas estão nos esperando. Deixe que eu fale. Terminou? Sim. Eu mostrei a ela. Irmãs, a deusa falou com o Eloy. Pediu para curar a corrupção. Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar para além da terra sagrada. Emissária? Se a deusa falou, assim será. Você vai chamar essa coisa de emissária? Irmã! Só uma vez, Lenzra. Junte-se a nós. Esse pecado será seu ou não, meu? Parta como emissária e que nunca mais seja vista. Eloy, pela santa graça da única deusa, nós aqui a ungimos, emissária da tribo Nora. Não há mais nada entre você e sua missão sagrada. Que a mãe de todos te proteja e te acolha. Seja fiel. Vou preparar tudo para o hino. Você é nossa esperança. Tirsa, o que é emissária? Você é. E aqui está sua marca. Quando necessário, as grandes matriarcas ungem uma emissária. Uma valente enviada para cumprir um grande propósito. Há despeito de onde esse propósito possa levá-la. Mesmo além das fronteiras da terra sagrada? Sim. E podendo retornar quando tiver terminado. Ou se precisar. Então, posso ir aonde eu quiser. Sem restrições. Até para lugares proibidos. Como as terras maculadas, onde a mãe de todos não vê. Ou as ruínas do mundo metálico. Entendi. Por que as terras, além do território noria, são maculadas? Isso não é óbvio. Nossa terra é sagrada. Vivemos sob o olhar da única deusa, mãe de todos. Fonte de toda a vida. Além de sua vista, jaz uma vasta terra decaída, de espírito maculado. Por isso, é contra a lei da tribo partir. Mas a benção de emissária vai protegê-la. Por que as ruínas do mundo metálico são proibidas? São lugares decréptos, Eloy. Sujos e viz. Como os filhos do metal que os ergueram. Quando eles tentaram matar a mãe de todos, sua ira arrasou as cidades. Mas não limpou os pecados. O ódio antigo deles assombra as ruínas. Pronto para ludibriar os que são tolos para entrar lá. Mas já estive numa ruína. E era igual ao interior da mãe de todos. Isso não pode ser. É sim. Então, isso é algo além da minha compreensão. Confio em você para revelar a verdade. Então os Nora enviaram um bando atrás dos assassinos. Sim. Mas foi emboscado e massacrado. Poucos escaparam com vida. E quase todos se feriram. Sabe para onde os assassinos foram? Não. Pergunte ao Val. Um dos valentes que guardam os portões do enlace. Ele sobreviveu à emboscada. Deve saber. Tanta gente sofrendo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? O mais importante é você cumprir o destino que a mãe de todos traçou para você. Não sei o que isso significa. E acho que nem você. Precisa descobrir. Se, contudo, sentir que parte do seu propósito é ajudar a tribo. Não pense duas vezes. Eu não duvido que encontrará pessoas necessitadas ao longo do enlace. Já existiram outros emissários? Houve outros, mas são raros. E nunca mais ouvimos falar da maioria dos que partem. O Rust era emissário? Não. Não era emissário. O que você está me escondendo? Este não é o momento, Eloy. Talvez um outro dia. O que foi... Feito com o corpo do Rust? Infelizmente, restou. Muito pouco para recuperar. Mas o que achamos? Enterramos no lugar onde ele criou você. Em um túmulo florido. Obrigada. Eu preciso ir embora. Daqui, você deve ir para os portões do enlace. Fale com Vaur, para mostrar o caminho para a meridiana. Se qualquer um dos Nora tentar impedir, Eloy, avise logo que é emissária. Certo. Obrigada, Tirsa, por tudo que fez. Que a mãe de todos abençoe e cuide de você. Fieis, Nora. Logo vamos começar. Purifiquem seu coração. Logo pediremos perdão pelos erros que trouxeram tanta miséria à tribo. Quando ouvirmos as matriarcas orando, uniremos nossa voz a delas. Nós, de todos osaker, o monstro. Vamos, nós estamos sentimos a p Sana. Música Legenda Adriana Zanotto